O que é que está falando? Não! Não! Vou ver agora que eu tô tentando. Tá vendo esse jogo, não é legal? É bom? É mais depois que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa também de internet que a gente tira. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet que a gente não precisa de internet. Ela bebe sem eu que dirijo. Espero ela no salão e nas vezes a nocação. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet. O jogo não precisa de internet que a gente não precisa de internet que a gente não precisa de internet. A gente não liga, o povo diz Sempre volta, só que ele está na tela Não quer para seguir Aqui não, aqui é hoje A gente não liga, o povo diz Se ama, não tem tempo, sempre volta Só que ele está na tela, não quer para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Que esse cara fosse igual para meter esse mil de dano Você pegou? Esse cara fosse igual para meter mil de dano Ganhei! Eu não quero te avisar, mas eu sei que eu sou um mestre no mal Vou te dizer, eu sou o primo no melhor YouTube Como é meu primo no melhor YouTube Como é meu primo no melhor YouTube? Como é meu primo no melhor YouTube? É o galo? É o galo? Ahn? Tem é galo, é o galo, filzinho Meu nome é é o galo? Eu sou... Eu sou um mestre no melhor YouTube? Eu sou super demais Gente, eu vou ficar agachado Igual aqueles caras de mato E a minha mochila de natal Não vai dar para perceber direito Você vai perceber minha orelha de coelho Hoje eu vou esquecer a roupa Ninguém sabe qual era o mato Agora eu vou falar que a gente não achou nem o cara Mato nenhum Nós vamos depois... Caramba! Nós estamos segurando muito pouco ainda Eu não gosto de estar aqui não Eu estou segurando aqui Tem um cara que matou ali Que estava atrestando com o cheiro ali Os caras ali mataram Um ali está se escondendo Um está com medo Eu não Eu não Eu não Eu não gato Nunca tenho medo Fica de boa Fiquei com medo Fiquei com medo sim Fiquei Fiquei Eu estou vendo o cara Alguém ajuda o cara Alguém pula na água Alguém pula na água Alguém pula na água Alguém fora não ajudou a eu Não Ninguém é É o gato É o melhor É o melhor É o gato É o melhor Que está aqui no que pare Ele veio para refletir a história dele A história dele não é mentira não A história dele foi feita com amigância O legal foi muito bom no que pare Ele sabe toda a subvenação Ele usa a arma de ruxi Ele não tem medo de ninguém Ele não tem medo de ninguém Ele não tem medo nem do clá Ele só tem medo dele mesmo Porque ele é doidão E se inscreva no canal E agora gente O que que eu faço? Aquele cara morreu Olha o cabudinho Alguém ajuda lá o gato Alguém por favor Alguém vem aqui Socorre eu Vem alguém pula na água Eu to na água Rápido Aqui eu Rápido Merda Grama Tio Lá Morreu Tio Lá Morreu Seu É O gato morreu Porque ninguém ajudou ele O bando do diabo Vocês são tudo merda Pelo menos seu gato Meteu bala nele O outro não pega aqui Se o El Gato tá vendo isso tudo Esse Klai não merece chamado Seikla Esse Klai não é capaz nem de inventar O El Gato E esses caras são tudo ruim Eu só morri por pouquinho E você, gente Vou deixar o vídeo para aqui Porque eu morri E falou